Olá, bem-vindos do Bioma Caatinga, sou Gilvan, jornal do ABC 77, nossa edição, semana que vem certamente será especial, dia 14, dia 21, vai ser mais especial, em tese, que eu vou mostrar uma coisa interessante. Hoje eu vou apontar algumas coisas, mas dentre elas vou apontar que eu fiz um vídeo, eu provei, e vou falar aqui, vou citar o nome, é um ponto igual, de Pará, é o Germano. E o Germano vê muitas coisas na internet, a internet tem de tudo, não estou dizendo porque eu tenho falado aqui, seja verdade absoluta, até porque eu discordo, verdade absoluta, quem tiver suas verdade absoluta, que fique para si, posso até ouvir, a gente escuta de tudo, mas não vou ficar aqui, discutindo esse, esse ponto, sobre o pólen, dizendo que viu alguns vídeos, e tem um artigo que eu discordo totalmente, porque eu tenho uma prova, porque eu tenho uma prova, que é o pólen, que o pólen é lixo depois dos potes, depois de armazenado nos potes. Gente, vamos entender aqui uma sequência lógica, a gente tem que fazer uma comparação, eu faço uma parada daqui, pólen, a parada que eu vou fazer é pólen, tirado e coletado por abelhas, abelhas diferentes tipos, vou pegar os grupos, abelha solitária, abelha social, abelhas nativas, mas chamadas abelhas indígenas, que alguns chamam sem ferrão, mas tem ferrões, é órgão vestigial, vou deixar isso bem claro para todos que estão vendo, abelhas apes, a diferença entre elas, sim, por exemplo, as abelhas solitárias, elas tiram o pólen, é bruto, levam para um ninho, chamado de ninho, pode ser um buraco no chão, uma cavidade em uma rocha, buraco em uma árvore, tem diferentes ambientes onde essas abelhas podem edificar. Entendendo, elas vão cruzar, só se encontram uma vez, por isso chamadas solitárias, os casais formam um encontro uma vez, para copulada, copulada, o macho morre, a fêmea vai fazer postura e em seguida morre, nunca, os filhos nunca veem os pais vice-versa, os pais também nunca veem os seus filhos, é interessante saber onde está isso, essas abelhas comem só pólen, essas larvas, outras, outro exemplo, é uma abelha hemissocial, mamangava, que ali tem o casal, eles fazem um ninho, perfumam o oco, e vão armazenar uma quantidade enorme de pólen, coisa que eu já até tirei, já fiz abrindo, não queria mais fazer morões, quando eu abri lá, o machado, uma prata, não era nem que botou serra, a lascar uma árvore, para fazer mais, era grossa, tinha um diamante grande, fazer mais de uma estaca morão, eu encontrei o ninho do mamangava, e estavam as larvas lá se alimentando do pólen, diretamente do pólen, porque ela não coleta néctar, agora vamos para as nossas abelhas, produtoras e os sociais, como colônias, as apes, as apes, quando elas, elas trazem o pólen bruto, quando a gente coleta o pólen de apes, é que o coletor de pólen fica na entrada, no alvado, a abelha vai passar, ela vem com a quantidade nas corbícolas, ao passar, aquela parte do pólen fica retida, ela vem com uma grande quantidade, e aí a gente pega esse pólen, faz alguns tratamentos, hidratação, algumas questões, mas consome esse pólen, temos que entender que são diferentes tipos de pólen, inclusive nos meios tem pólen, pode ser rastrado, tipo de pólen, perfil, do pólen, a estrutura do pólen através de meios, e temos que lembrar mais uma coisa, que esse pólen é revestido por pectina, por um polissacarídeo, com rigidez, logo o conteúdo que é interessante para as abelhas, que está ali no pólen, tem um quantidade enorme de somente de vitamina, tem sais minerais, a maior quantidade ainda é de carboidratos, mas a abelha não vai alcançar o que é importante, se não passar pelo tratamento, logo as ápices colocam nos seus favos, e certamente elas secretam enzimas, para ver ocorrer uma, na verdade, o tratamento, até porque a gente encontra lá o favo cheio de pólen, nas mesmas células, a ápice é um caso diferente, a abelha gera ápice, elas, nas mesmas, tem o favo, as células estão, vou dizer aqui, numa diagonal que estão dessas, mas dessa maneira tem a parte central, o favo é vertical, as células são, não há possibilidade de ser horizontais, mas não é bem horizontal, até por conta que é segurar o mel, mas ali o favo pode estar cheio de pólen, no outro momento pode ser mel, e no outro momento pode ser as crias, o mesmo favo tem essas, as mesmas chamadas células, elas têm essas três, diria, essas três condições, elas, no momento, podem ser usadas para um armazenamento do pólen, outro para o mel, o outro pode ser para as crias, não nessa ordem, qualquer outra ordem, isso acontece, então, quando a gente pensa no abelha leva, ela não vai consumir direto não, vamos pensar nas abelhas nativas, neotropicais, as meliponíneos, elas coletam o pólen, apenas um gênero de abelhas que não coletam o pólen, que elas, lestimelita, a abelha chamada limão, então, quando elas trazem esse pólen, esse pólen vem bruto do campo, não houve tempo de elas retirarem o que está, o conteúdo do pólen, que é o que interessa, o conteúdo que é alimentício, porque tem muitas coisas, ela pega esse pólen, ela não tirou nada, de imediato ela vai, ela passa as, principalmente, o par de pernas intermediário, no terceiro par de pernas posterior, que é o de ascorbícula, derruba esse pólen dentro do pólen. Imediatamente, tem um grupo de abelhas que vão compactando, e elas vão secretando, eu precisava ter uma câmera de alta pressão, mas elas vão secretando substâncias, enzimas, e deve estar colocando também, o que ela já trouxer de outro ambiente, que são, os fungos fermentadores. Imediatamente, terminou de completar, porque eu filmei isso, eu consegui filmar aqui, inclusive, numa caixa de, que é de seda, caixa Santos, a abelha fazendo isso no campo, no período que ela estava trazendo, muito, que agora também está, porque tem uma mimosa aqui, que produz muito pólen nesse período do ano. E, ela fazendo isso, uma ou duas operaram o tempo todo, ali no pote, de pólen, aquele pote, já, inclusive, fechadinho, só com a parte, ela só passa a abelha, fazer esse trabalho. Quando elas terminam, elas fecham. Eu marquei o pote, marquei mesmo, e esse pote ficou marcado, marquei com uma caneta, essas permanente, caneta piloto, e alguns chamam de pincel, a diferença, diz qual importa, se chamar uma coisa ou outra, não sei, aí cabe aos linguísticos. Fato esse que eu observei, esse pote de pólen passou, mais ou menos, uns trinta e poucos dias, totalmente fechado. Depois, as abelhas foram lá, e foram comendo, consumindo. elas tiram esse material. Basicamente, não tem resíduo. Por quê? E aí, no vídeo, o vídeo é muito difícil, porque eu não tenho uma câmera de alta resolução, mas, observa-se que, em determinado momento, as abelhas, às vezes, podem trazer alguma estrutura floral que não é o pólen, algum material, por exemplo, uma tera, pequeno pedaço de uma pétala, sépla jamais. Quando chega ali, essa abelha que está lá preparando, essa operária que está lá dentro do pote, preparando, ela retira imediatamente, leva para a lixeira. Então, ela fechou, deixou maturada, e aí as abelhas consumindo. Eu filmei, eu tenho um vídeo, eu tenho um vídeo aí. Hoje, eu já me moro o tutorial, a verdade sobre o pólen. germano e demais, o pólen, dentro do pote, não faz sentido, dentro do favo, das apes, nas outras abelhas que eu citei inicialmente, ele é o alimento das abelhas. Agora, no caso das outras abelhas, eu acredito que, eu não sei se há uma maturação lá, das abelhas solitárias, das emis sociais, dizer que mamangau, mamangava. No caso das abelhas, certamente, há uma maturação que elas colocam, dentro dos favos. E no caso, das nossas abelhas, colocam dentro do pote, só depois elas consomem. Por que não fazia sentido? Não daria tempo. Como é que ela estava trazendo do campo, vamos entender aqui, para ser bem racional, racional mesmo. E, entender, não usar, não ser irracional. Imagina, a abelha está chegando do campo. Ela trouxe aquele pólen, que ela acabou de coletar no campo, ela coleta, ela é muito rápida, isso eu filmei também, já vejo, eu tenho um vídeo mostrando isso, inclusive na Mimosa, Mandassai, Monduri, esse ano já. E ela não ia ter condição, ou condições, as abelhas, esse ao conjunto, de se alimentar, de pegar, porque é muito rápido. Então, ela ia trazer ali, jogar dentro do pote de pólen, e fechar imediatamente, aquilo era um lixo. De maneira alguma. De maneira alguma. O pólen passa por esse tratamento, todo esse caminho, que eu falei da flor, até chegar, até a abelha armazenar no pote, no caso, as abelhas neotropicais, os meliponíneos, até armazenar nos potes, passa pelo período de maturação, que no caso aqui, durou em torno de 35 dias, mais ou menos 30, 35 dias, é o período de fermentação, de maturação, de transformação, de ação, certamente, de leveduras, fermentadores, que são microfongos, provavelmente, das enzimas que elas secretam ali dentro, esse processo todo, aí é que elas vão utilizar isso como alimento. Então é isso. Nesse quadro de hoje, que é o Ronaldo ABC, eu tenho que trazer isso, porque eu tenho as provas, porque eu fiz, e porque tem essa linha de raciocínio, de entendimento que eu estou falando. A abelha coletou o pólen no campo, ela não se alimentou daquele pólen, até trazer o pólen. O todo é do pólen. Acabou de colocar no pólen, elas fecham o pólen, lacra, deixam ele lacrado. E elas não têm lá, o pólen é de cera, ela não fica sugando em torno do pólen, não. Elas depois vão comer, consumir, porque foi eu vi, isso elas consumiram literalmente, o que estava lá dentro do pólen. Por quê? Porque nessas transformações citadas, essas estruturas aí já se transformaram, podem ser transformadas em várias outras substâncias. Por exemplo, essa estrutura, essa cápsula, vou chamar de cápsula, que reveste o pólen, o material que está no pólen. E o pólen, a gente tem que lembrar, que é o gameta masculino. Se eu estivesse falando de animais, equivalia a espermatozoide. Simples assim. Aí a planta feminina, a flor feminina, a estrutura feminina, ou a planta, ela tem outra estrutura, outra gameta, que é chamada de ósfera. No caso dos animais, tem ovós, que pode chamar, ainda se chama óvulo, e no caso das plantas, tem a ósfera. Esses são os gametas das plantas. Nas plantas, tem reprodução sexuada, reprodução gâmica. Então, espero que eu tenha esclarecido para vocês nesse quadro. Tenho prazer isso. Aguardo o quadro, o Jornal do ABC 78, da semana que vem.